Meia Noite Posso passos na escada, vejo a porta abrir Um abajur cor de carne e um lençol azul Cortinas de seda, o seu corpo nu Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você Só dá você, só dá você Seus olhos verdes no espelho brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer, do princípio ao sim Sozinho no meu quarto eu acordo sem você Fico falando pras paredes até anoitecer Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina, veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só dá você Só dá você Só dá você E a noite no meu quarto Ela vai surgir Eu ouço passos na escada Eu vejo a porta abrir Você vem não sei de onde eu sei Vem me amar Eu nem sei qual o seu nome Mas nem preciso chamar Menina, veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Me entorpecer Me entorpecer Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Menina, veneno Venena, veneno Venena, veneno Venena, veneno Venena, veneno Venena, veneno Veneno, veneno Veneno, veneno Veneno, veneno Vai mexer.